Bom, e no próximo sábado, dia 5, será realizado o 14º Mega Leilão Genética Aditiva e Convidados. E durante essa semana nós teremos vários convidados para falar sobre este leilão. E hoje eu recebo aqui o Flávio Sandin, da Genética Aditiva, para falar sobre este mega evento que será realizado aqui mesmo na capital, em Campo Grande. Bom dia, Flávio, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então fala pra gente quais são os destaques e as novidades deste ano. Então, a gente tem uma torada muito bem apartada para o leilão. Está um espetáculo, tanto de avaliação como tipo morfológico. A torada está muito bonita, vem com muita qualidade e assim muita opção para o comprador. Então vai ter lotes individuais, duplos e quíntuplos, o que é bem interessante para fechar a carga para aquele produtor que quer um volume. E de modo geral, quantos animais serão ofertados? Serão ofertados 450 animais, sendo da Genética Aditiva e de dois convidados, que é o Jota Machado e o Cláudio, da São Judas Tadeu, que também vem no mesmo foco de seleção. Eles têm o mesmo trabalho, vem há muitos anos acompanhando a genética, usa muito o histórico da Genética Aditiva. Então vem com animais muito bem avaliados também. Já que você falou desse critério de seleção, o que é usado como critério de seleção? Então, hoje, dentro da Genética Aditiva, a gente está usando três programas de melhoramento genético. A gente usa a NCP, o PMGZ, que é da ABCZ e o GenePlus. Então, dentro desse programa, a gente tem um foco um pouco maior na NCP, onde a gente usa o programa, o PAG, o sistema de acasalamento. Então, a gente vê várias características. Mas hoje, o que a genética realmente erga a bandeira e é muito focada em precocidade sexual. Tanto faz dos machos como das fêmeas. Bom, a gente separou algumas imagens. Você pode colocar pra gente o lote 9? Queria que você comentasse sobre a carcaça desse animal, o porte dele. Então, o lote 9 vem aí um tourinho excepcional. A gente vê que é um tourinho muito costeludo, muito musculoso. E com a prova, um touro, um top 0,1 dentro da NCP. Tourinho com pedigree bem interessante. Ele é armador numa vaca Plutus. Plutus é um touro da Genética Aditiva que vem de marisco. Então, bem interessante. Um animal que, pra que produtor que precisa de um touro repassador pra produzir tourinhos diferenciados, esse é um touro que vai agregar muito pra esse produtor. Entendi. E Flávio, agora a entrada será de 2 kg de alimento não perecível. Ele será doado, será destinado pra alguma instituição? Isso. Ele vai ser destinado ao Asilo São Irrombosco. A gente já fez isso no dia de campo. Então, é uma forma da gente estar ajudando o asilo que tanto passa dificuldade. Então, a gente vai estar pedindo 2 kg de alimento pra cada pessoa que for no leilão. E qual que é a importância desse critério de seleção? Qual que é a importância pro comprador? Então, hoje o produtor precisa produtividade pra dentro da propriedade dele. E esses critérios de seleção que é usado dentro da Genética Aditiva vai agregar muito. Independente do que ele produz. Se for pra fêmea de reposição, a gente é muito focado, como eu já falei, na parte de precocidade sexual. Então, vai trazer uma rentabilidade maior. Essas fêmeas vão emprenhar mais cedo dentro da propriedade. Pra aquele produtor que faz cria, recria e engorda. Esses animais são muito bem avaliados em questão de área de ouro de lombo. Acabamento. O que vai agregar muito no final do animal deles, sendo macho como fêmea. Então, assim, a Genética Aditiva sempre buscou fazer um melhoramento aonde que o produtor que levasse essa genética tivesse uma rentabilidade muito grande. E hoje, como a pecuária tá muito apertada, os custos, né? Não tem outra forma se você não agregar pra dentro do seu plantel essas características. Pra você ter mais rentabilidade, você precisa... Não tem outra forma de não produzir um bezerro com a fêmea mais nova, que empreenda uns 14 meses. Então, realmente, o produtor que for dentro do leilão, ele vai ter todas essas características. Vamos colocar as baterias agora? Agora, a bateria... Essas aí, queria que você comentasse pra gente. Então, dentro do leilão, a gente fez algumas baterias realmente pra ajudar aquele produtor que quer levar uma quantidade um pouco maior, quer fechar carga. Então, a gente montou essas baterias dentro de avaliações. São animais bem padronizados em questão de avaliações. E a gente vê que o biotipo desses animais também são bem interessantes. Então, as baterias vêm pra agregar aqueles produtores que querem levar uma quantidade um pouco maior de animais, né? Muito bom, muito bom. Flávio, agora reforça o convite, o local e o horário do mega leilão pra gente. E só pra falar um pouco mais do que vai ter dentro do leilão, a gente só entra animais top 0,1% a 5% dentro do leilão. Isso é um dos critérios que a gente tem. E esses animais, dentro da NCP hoje, eles vêm sendo avaliados a 1%, o geral do leilão, os 450 touros. ABCZ, 0,5% e Geneplus, top 1%. Então, é um leilão muito forte em questão de avaliação. E o leilão, a partir de amanhã, o produtor que quiser revisar esses animais, a gente vai estar à disposição no parque, lá o sítio de coelho. Lá ele vai poder ver, anotar. A gente vai ficar com eles a partir de amanhã, até o dia do leilão, à disposição de todos os produtores. A partir de que horas, amanhã? Amanhã, a partir do primeiro horário, a gente já vai estar lá pra receber esses clientes. Maravilha, então. Muito obrigada, Flávio, pelas informações. Obrigado a você.